Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração, você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração, você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iô-ia, meu iô-iô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quero ir na fonte do teu ser, e banhar-me na tua pureza. Guardar em pote, botas de felicidade, matar saudade que ainda existe em mim. Afagar teus cabelos molhados, pelo orfalho que a natureza rega. Com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar a minha sede, num desejo da paixão que me alucina. Vou me embrenhar nessa mata só porque, existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com si, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar a minha sede, num desejo da paixão que me alucina. Vou me embrenhar em densa mata só porque, existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com si, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te fazer mulher. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Moça Me espere amanhã Leva o meu coração Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Jogue teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Morrer de amor De amor me perder Morrer 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 de amor Sei que já não é escura Morrer de amor Morrer de amor Morrer de amor Jogue teu sentimento Eu quero 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 Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Eu quero, eu quero, eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro. Tudo nasceu de brincadeira, nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado o seu sorriso, e não me deixa te esquecer. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, me passa a ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, me passa a ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Tudo nasceu de brincadeira, nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado o seu sorriso, e não me deixa te esquecer. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, me passa a ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, é desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, me passa a ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, é desse amor que eu preciso, é desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, ó vento me leva pra ela. Me leva, me passa a ficar junto dela. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Devagarinho, como é que a gente chega lá? Se você não acredita, você pode tropeçar E tropeçando o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta e vai xingar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo abacar Mas de repente deu com a cara no asfalto Se virou, olhou com o óculos, vontade de chamar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Sempre me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito vou tripando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar Um amor, quando se vai, deixa a marca da paixão Feito o seio de uma loba, feito o oivo de um cão É feitiço que não sai, dilacera o coração É o nó que não desmancha, é viver sem ter razão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Chora, coração Chora, coração Chora, coração Chora, coração Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na gaiola Chora, coração Chora, coração Passarinho Passarinho na gaiola Passarinho na gaiola Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Vem menina Vem, vem, vem Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Quem sabe indo pro Recife ou então se agir A gente compra um jipe lá Ou direto pra Bahia Que eu tenho uma tia lá Pra só comer, beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Vem, vem, vem Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Vem menina Vem, vem, vem Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Eu sei que no Nordeste tem cabra da peste No Norte tem faca de pó de calor Mas vou levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Mas vou levar cheio de bala Um três oitão na mala E um ventilador Ei, menina Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imaginar Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imaginar Mas pra só, tá só comer Beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, menina Ei, menina Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Ei, menina Ei, ei Ei, menina Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Ei, menina Ei, menina Ei, menina Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Ei, menina Ei, menina Ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto onde a gente pode partir Ei, menina Ei, ei Ei, menina Ei, menina de cabelos longos Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda o frevo O coco machis Baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta de novo Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta seus males espanta Lá em cima do morro sambando no asfalto Eu canto o samba em redo O samba é lento e um parte do alto Há muito tempo Há muito tempo não ouço O samba sincopado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu já vou é, me mandar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar